Deus tem feito coisas grandes na minha vida Deus tem feito coisas grandes para mim E olhando para trás eu me pergunto Como é, meu Deus, que eu cheguei aqui? Eu vivia sem nenhuma esperança Cabeça baixo parecia o meu fim Mas pegaste minhas mãos dizendo Filho, vem comigo pra viver Os projetos que eu preparei pra ti E então vi as mãos do Senhor Fazendo o impossível acontecer em meu favor E ao ver tudo isso eu chorei Estou vivendo além de tudo aquilo que eu sonhei Além do que sonhei Meu Deus realizou Estou vivendo Nesta aliança, como símbolo da nossa união Eu me caso contigo Unindo a ti, o meu coração e a minha vida E torno-te participando de todos os meus bênçãos Vem para até aqui chegar Além do que sonhei Simplesmente inexplicável Minha história de milagres Vivo pra adorar a Deus Às vezes não acredito Tudo parece um sonho Em Deus vou sempre sonhar Porque só Ele pode Fazer além do que sonhei E então vi as mãos do Senhor Com esta aliança, como símbolo da nossa união Eu me caso contigo Unindo a ti, o meu coração e a minha vida Toma-te, passei, passei com a minha vida Eu serei Estou vivendo além de tudo aquilo Que eu sonhei Além do que sonhei Meu Deus realizou Estou vivendo hoje Tudo que Ele me falou E quem me ver assim Pode até me criticar Mas não sabe o que eu passei Para até aqui chegar Além do que sonhei Simplesmente inexplicável Simplesmente inexplicável Minha história de milagres Vivo pra adorar a Deus Às vezes não acredito Tudo parece um sonho Em Deus vou sempre sonhar Porque só Ele pode Fazer além do que sonhei 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 Meu Deus realizou Nos mínimos detalhes De mim Ele cuidou Sonhei E hoje eu posso dizer Como José sonhou Sonhei também Porque Deus pode fazer Além do que sonhei Além do que sonhei Meu Deus realizou Estou vivendo hoje Tudo que Ele me falou E quem me ver assim Pode até me criticar Mas não sabe o que eu passei Para até aqui chegar Além do que sonhei Simplesmente inexplicável Simplesmente inexplicável Minha história de milagres Vivo pra adorar a Deus Às vezes não acredito Tudo parece um sonho Em Deus vou sempre sonhar Porque só Ele pode Fazer além do que sonhei Ele sonhei Porque só Ele pode Fazer além do que sonhei 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 Fazer além do que sonhei